A Prefeitura iniciou uma fiscalização a bares, restaurantes e casas de shows na zona sul de Teresina. Dez empresas acabaram sendo notificadas por estarem com problemas de documentação e falta de acessibilidade. Logo no primeiro estabelecimento visitado, desnível no calçamento, que dificulta a entrada de cadeirantes e outras pessoas com deficiência. Falta também a pintura na rampa para identificação. As renovações das licenças ambiental, sanitária e do corpo de bombeiros não estavam em dia. E os problemas se repetiam em outros bares e restaurantes da zona sul. Nesse estabelecimento, na Avenida Barão de Castelo Branco, veículos estacionados na calçada que impediam a circulação de pedestres. Os alvarás de funcionamento também não estavam em dia com a Lei 4.480, que estabelece regras para o funcionamento de casas de eventos, boates e locais similares. Todos os detalhes foram observados pelos fiscais da SDU Sul. A gente encontra bastante obstáculos para esse pessoal. A gente está tentando corrigir. Tem uma lei de 2009 que diz que todo estabelecimento em Teresina tem que estar acessível. A pessoa sai de casa, ele quer ter o conforto, ele quer ter a acessibilidade de entrar no estabelecimento. Principalmente quem precisa usar a acessibilidade. Um banheiro adaptável, a rampa. Então você tem que se sentir confortável. Então é o seu direito de ir e vir sem nenhum problema. 11 estabelecimentos foram visitados na zona sul da capital. Desse total, apenas um estava com os alvarás em dia e sem problemas com a acessibilidade. Os proprietários têm um prazo de 72 horas para dar início ao processo de regularização. Em seguida, ganham mais 30 dias para se adequarem à lei. Em caso de não cumprimento, os estabelecimentos podem pagar multas e serem interditados. Nós estamos notificando para comparecerem até a SDU. E aí nós vamos dar um prazo para ele regularizar, dar entrada nos processos, nas licenças. E aí nós vamos retornar para saber se eles realmente fizeram alguma mudança na acessibilidade, para melhorias, ou questão das licenças. Se tiveram vencido, nós vamos multá-lo e depois interditar caso persista no erro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.